Ruti Roche, O Reizinho Mandão, Ilustrações, Walter Ono Quando Deus engana a gente, passarinho não voar, a viola não tocar, quando o atrás for na frente, no dia que o mar secar, quando o prego for martelo, quando o cobro usar chinelo, o cantador vai se calar. Eu vou contar para vocês uma história que meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Neste lugar tinha um rei, dele, daqueles que tem nas histórias, da barba branca batendo no peito e da capa vermelha batendo no pé. Como este rei era o rei da história, era um rei muito bonzinho, muito justo, tudo o que ele fazia era para o bem do povo. Vai que este rei morreu, porque era muito velhinho, e o príncipe, filho do rei, virou o rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, destes que as mães deles fazem todas as vontades, e eles ficam pensando que são os donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigos assim, querem mudar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo o que eles gostam, e quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados, e vão logo dizendo, não brinco mais. E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam rostinhos, esperneão e tudo. Então as mães deles ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Então, como eu estava contando, o tal do príncipe ficou sendo o rei daquele país. Precisava ver que reizinho chato que ele ficou, mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria ir mandar em tudo o que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis, e as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só esta lei. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que é que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas? Isso ninguém, jamais vai saber. Outra lei que ele fez. É proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que é que ele inventou essas tolices? Isso ninguém sabia. Eu tenho a impressão de que era a mesma mania de mandar em tudo. Os conselheiros do rei ficavam desesperados, queriam dar conselhos a eles. Que afinal, é pra isso que os conselheiros existem. Eles explicavam que o rei tem que fazer as leis importantes para tornar o povo mais feliz. Mas o reizinho não queria saber de nada. Era só um conselheiro abrir a boca para dar um conselho e ele ficava vermelhinho de raiva. Batia o pé no chão e gritava seus modos. Cala a boca, eu é que sou o rei, eu é que mando. Podia ser ministro, embaixador, professor e tantas vezes que ele mandava que o papagaio acabou aprendendo a dizer, cala a boca também. Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava, cala a boca de cá e o papagaio gritava, cala a boca de lá. As pessoas então foram ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas. É que todo mundo tinha medo de levar pito do rei. E de tanto que ficavam caladas, as pessoas foram esquecendo como é que se falava. Até que chegou um dia que o reizinho percebeu que ninguém mais no reino sabia falar. Ninguém. No começo até que ele gostou, porque podia falar durante horas e horas e ninguém interrompia. Só o papagaio que de vez em quando se encheu de falação e gritava, cala a boca, cala a boca. E o reizinho nem ligava e continuava falando, falando. Mas tudo que a gente faz sozinho acaba cansando. O reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho. Tentava conversar as pessoas a conversarem com ele. Vinha assim como quem não quer nada. E puxava a conversa, perguntava uma coisa e outra. Mas as pessoas não respondiam nada. Ele aí foi ficando louco da vida. Xingava as pessoas, xingava, chamava. Gritava com as pessoas, xingava, chamava os guardas para empreender todo mundo. Mas ninguém dizia nada. Não é que as pessoas não quisessem falar. É que elas não sabiam mais falar mesmo. Nem os conselheiros poderiam dar o menor conselho. Eles não sabiam mais como. O reizinho foi percebendo devagar o que ele tinha feito com seu povo. Aí deu nele uma coisa no coração. Uma tristeza, uma dor na consciência. Então ele resolveu dar um jeito na situação. Descobrir uma forma de dar ou consertar o estrago que tinha feito. Resolveu visitar o reino vizinho. Onde ele havia ouvido falar. Antes que todo mundo calasse a boca, havia um grande sábio. Capaz de resolver os problemas do arco da velha. E quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele? Pois foi o papagaio que não parava de gritar cala a boca. Mas que pelo menos era uma companhia. O reizinho botou o papagaio no ombro, deu uma última olhada no castelo e saiu para a estrada em busca do sábio. O reino do reizinho era meio grande. Por isso ele demorou um pouco para chegar. E teve que atravessar o reino todinho naquele silêncio de apertar o coração. Por isso, quando ele atravessou a fronteira e entrou no reino vizinho, até levou um susto. Era um tal da gente cantando, dançando, conversando. Tinha criança brincando de roda, tinha menino gritando na rua. Tinha até um velho, parece que fazia um discurso. E todo mundo vinha conversar com o reizinho e perguntar o que ele estava fazendo ali. E ele gostava, ia conversando muito direitinho, sem mandarem ninguém calar a boca, nem nada. Até que ele achou um lugar onde tinha o tal sábio. Era um velho, humildinho, que falava pelos cotovelos. Se fosse antes de ter acontecido toda essa história, aposto que o reizinho ia logo mandando calar ele, que ele calasse a boca. Mas agora o reizinho estava muito diferente. Até pediu desculpas por estar incomodando. E quando o sábio interrompia o rei, ele nem ligava e ficava dando umas cizadinhas para agradar o velho. Vocês precisavam ver o pito que o rei passou do reizinho, que o velho passou no reizinho. Pois é, ele dizia, vai mandando calar a boca, não é? Depois aguenta. É isso que dá. O velho andava de um lado para o outro, balançava a cabeça, sacudia o dedo bem no nariz do rei. E o rei não podia falar nada, não podia fazer nada, que ele não era o rei daquele lugar, nem nada. E até estava na casa do sábio. De repente o velho sossegou, sentou junto do reizinho e disse Olha aqui mocinho, esse negócio de ser rei não é assim não. Não é só ir mandando para cá, ir mandando para lá. Tem que ter juízo, sabedoria. As coisas que um rei faz, fazem acontecer outras coisas. Veja só o seu caso. Mandou o que mandou. Inventou uma porção de leis bobocas. Mandou todo mundo calar a boca, calar a boca, calar a boca. Dê certo com medo que todo mundo dissesse que você estava fazendo bobagens, pois todo mundo calou. Não é isso que você queria? O reizinho baixou a cabeça desapontado. E não adianta emburrar não, continuou o velho. Agora você tem que dar um jeito nessa situação. É isso mesmo que eu quero, falou o reizinho. O senhor, me diga o que eu devo fazer, o que eu faço? Pois muito bem, falou o velho. O que você tem que fazer é sair pelo seu reino e bater de porta em porta se conseguir encontrar uma criança. Uma só que ainda saiba falar, ela vai dizer o que você precisa ouvir. Nesse dia, seu reino vai ficar livre dessa maldição. Mas o que ela vai dizer? Perguntou o reizinho aflito. Ah, isso eu não sei. Isso sábio. Mas você não é sábio? Não sabe de tudo? Saber eu sei de muitas coisas, mas isso não. Procure uma criança que saiba falar. E essa sim pode ser você. O reizinho saiu meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, batendo em porta em porta, não ia ser fácil. Mas que remédio? Era a sua única esperança. E lá se foi o reizinho, de papagaio no ombro, de volta para o seu reino. Vocês precisavam ver quanto o reizinho andou. Ele percorreu o reino inteirinho, batendo de casa em casa. Sempre perguntando se as pessoas conheciam uma criança que falasse. Mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam muito espantadas, com muito medo dele. E balançava a cabeça para lá e para cá. Ninguém conhecia tal criança. E o silêncio era cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia, história é bom por causa disso. Nem sempre uma hora que quem está contando a história diz. Até que um dia... Pois é, até que um dia, o reizinho entrou perto de uma casa e reparou que o lado de dentro estavam fechando as janelas. Aí ele aí desconfiou, bateu na porta e bateu. Ninguém atendia. Mas o reizinho percebeu que tinha gente em casa e bateu mais e mais. E começou a gritar. Não adianta fingirem que ninguém está aí. Eu não saio daqui se não abrirem. Aí a porta da frente foi abrindo devagarinho. E apareceu uma velha. O reizinho fez a mesma pergunta que ele fazia em todo lugar. Por favor, por favor, minha senhora. Nessa casa não existe uma criança que ainda saiba falar. A velha sacudiu a cabeça assustadíssima fazendo sinais para o reizinho ir embora. E olhava para dentro amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo com a atitude da velha. Então ele empurrou a porta e foi entrando. Porque, como eu contei, ele era muito mal educado. E ia entrando na casa dos outros, mesmo sem convite. Lá no fundo, meio no escuro, tinha uma menina. Neguinha, de trança comprida, de aventar o xadrez. Aí o reizinho foi na direção da menina, parou perto dela e perguntou com uma vozinha toda macia. Então, linda menina, não vai dizer alguma coisa? A menina, nada. E como é, minha flor? Diga alguma coisa para o seu rei ouvir. Anda. A menina, nada. Mas o reizinho que estava muito desconfiado, ficou vermelhinho de raiva e desmascarou. Olha aqui, minha filha, eu sou o rei, sabia? Trate de dizer alguma coisa já, já. A menina não disse nada. Mas o papagaio, ouvindo a voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e gritou. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara da menininha. Ela ficou vermelha também, arregalou os olhos muito brilhantes e gritou com toda a força. Cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu. No mesmo instante, ouviu-se um estalo, como se fosse um trovão. E começou um barulho estranho que há muito tempo ninguém escutava. Eram vozes, vozes e mais vozes que vinham de todos os lados, de perto e de longe. Fortes e fracas de homens, de mulheres e de crianças, cantando, falando, gritando e rindo. Eram canções de roda, de amor, de brincadeira e músicas de banda, de fanfarras e orquestras. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado com todo aquele barulho, com toda aquela alegria. Tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulhão foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu correndo pela estrada. O fim da história, meu avô não sabia. Uns contavam que o reizinho ficou com tanta raiva com todo mundo dizendo o que pensava, e que ele fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e que ele deixou o lugar para o irmão dele. E há quem diga que quando o canto se desfez, o reizinho virou sapo e ainda é por aí, pulando, coaxando, esperando de que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vá beijar nenhum sapo por aí, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. Fim! Fim! Fim!